Por ter nos dado vida e saúde para virmos aqui, temos vindo aqui nesses nove dias da novena em honra a sua Mãe Santíssima, que apareceu a Santa Bernabé em Lourdes. Obrigado Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado por todas as famílias que vieram celebrar com o Senhor aqui, celebrar o Senhor aqui nesta nossa amareza. Continue Senhor, dando força a todos nós para este encontro salvíssimo Senhor. Para este momento então queremos cantar tão sofrimento. Amém. 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 Amém, Deus mundo, entre os tempos, aleluia do louvor, amém, amém. Amém, Deus mundo, entre os tempos, aleluia do louvor, amém. 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 Bendito seja o Espírito Santo Parágrafo, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja a São José, seu Castíssimo Esposo, bendito seja a Deus, dos seus anjos e dos seus santos, bendito seja a Deus, dos seus anjos e dos seus santos, oração por toda a Pátria, pela Igreja, pelo Santo Parágrafo Parágrafo. Deus, o Senhor em nós, protegei a Vossa Igreja, trai os santos, pastores e dignos ministros, derramai as Vossas bênçãos sobre o nosso Santo Parágrafo, sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Parágrafo, e sobre todo o Pé, sobre o Chefe da Nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, daia que governa e protecisa, daia ao povo brasileiro, paz constante e prosperidade completa, a favorecer com os efeitos contínuos de Vossa bondade, o Brasil, este que está, a paróquia em que habitamos, a paróquia em que habitamos, a paróquia em que habitamos, e a todas as pessoas, onde somos cultivadas a orar, ou que têm comitado as nossas orações. Tente misericórdia das almas conscientes, que parecem o produtório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas em pagamento do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a Seu esposa entre as mulheres. Bendita o fruto do Vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores que vêm a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio e ao Deus sempre. Amém. Graças e louvores que vêm a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio e ao Deus sempre. Amém. Graças e louvores que vêm a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio e ao Deus sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este momento junto com o Senhor em nossa vida. Nós esperamos as migalhas, as centelhas de Seu amor caídos sobre nós. Como aquelas migalhas de pão caíam da mesa. E caem em nossa vida. E que nós apoiamos essas migalhas. Porque não somos nem merecedores de tão grande carna que o Senhor nos dá. E eu quero, na Sua presença, Senhor. Fazer um convite a Seus filhos. E aos Meus filhos também. Que no dia 15, agora, na terça-feira. Eu completarei 30 anos de serviço ao Senhor. Então, eu quero fazer um convite a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Para que participem dessa alegria de 30 anos do meu sacerdócio. Então, eu espero uma afirmação de vocês. Um sim de vocês ao meu convite. E nós transferimos da Nossa Senhora do Pátima. Eu e o Monsenhor achamos melhor que fosse aqui, na Matriz. Porque lá, na Nossa Senhora do Pátima, o distanciamento social ficará um pouco apertado. Então, será às 7h30 da noite, às 19h30 da terça-feira. A Santa Missa de Ação de Graças pelo meu jubilhão de Pérola. 30 anos de sacerdócio, aqui na Matriz, Nossa Senhora da Piedade. Estão todos convidados para esse momento. Espero que vocês venham participar dessa alegria comigo. Porque tantas coisas pelas quais eu passei. E cheguei até aqui, graças a Deus. E quero louvar sempre o Senhor. Dar graças e glórias ao Senhor. Bem-vindo para sempre. Muito obrigado por terem escutado o meu convite. E agora vou dar a bênção para nós venhamos em paz. Tranquilos para nossas casas. E para amanhã voltarmos para a bênção dos enfermos. Porque amanhã é o dia universal dos enfermos. Então amanhã, quem tem doente em casa, faça o favor de trazer promessa para receber a unção dos enfermos. e se não puder, peça para onde nós vamos irmos até o enfermo, para que eles não fiquem sem a unção. E Deus abençoe. O Senhor esteja por gostoso. Ele está na frente de nós. Tem decepção de Nossa Senhora de Lúcia e de Santa Bernadette. Peça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Moderoso. Amém. 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 Tchau, tchau.